Um adolescente de 17 anos que foi assassinado em Paba. Os responsáveis por cometer a ação criminosa continuam sendo procurados pela polícia. A pergunta é quem é a vítima, né Gisele? Nico, a vítima desta violência é o adolescente Ítalo Luan Mendes de Oliveira, de 17 anos. Testemunhas contaram à polícia que ele estava sentado em uma calçada quando apareceram dois criminosos em uma moto. Um deles, da garupa, desceu, foi em direção à adolescente, efetuou disparos de arma de fogo, vários disparos de arma de fogo, em direção ao rapaz que morreu no local, Nico. A perícia da Polícia Civil constatou 11 perfurações no corpo da vítima, a maioria na região da cabeça. Os suspeitos por este crime também não foram localizados. Volto com você. Obrigado, Gisele. É tristeza, né? A gente fala da mortandade da nossa região, né? Arrumamento de sangue. Adolescente, 17 anos. Ontem foi dia de Enem, né? A gente podia estar falando aqui, um adolescente, 17 anos, lá de Paba, fechou a redação, pá, pá, pá. Nós estamos falando de violência, né? Obrigado, Gisele. Excelente semana de trabalho para você aí, tá? Agora, vamos lá.